Pedido 18485 com 3 itens, valor de R$ 154,00. Lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. Primeiro item do pedido é a super promoção Toulceira de Celogene Cristata adulta por apenas R$ 29,90. Gente R$ 29,90 a Celogene Cristata, CS87 o código dela, agora olha essa planta gente, não dá nem para ver o vaso. Maravilhosa, cheia de brotação nova, gente é no inverno que ela floresce, então agora é a hora de você comprar ela para que ela floresça na sua casa, tá gente? Que dê tempo dela se adaptar e florescer, apenas R$ 29,90. Temos também no pedido a muda pequena de Phalaenopsis Variegata de R$ 59,99. Gente, a mudinha ela é pequena mesmo, tá? Ó, MS90 é o código dela, mas eu tenho o cuidado de ficar procurando raízes aqui dentro do vaso, tá vendo? Vazinho é transparente, eu fico olhando, vendo se a raiz está bem desenvolvida antes de enviar. Olha que linda que ela está, ela tem esse contorno maravilhoso em volta das folhas, quanto maior ela fica, mais aparente ficam essas faixas que ela tem, tá? Nesse contorno, ficam mais largas, tá gente? Então vai ficando muito bonita. Olha que linda, ela já está subindo que nem uma vandinha, né? Está com vários parezinhos de folhas já. Por último, nesse pedido, temos a sapatinho adulta sem flor, com pequenas avarias por R$ 39,00. Gente, olha que linda essa sapatinho, ela tem a folha levemente rajada, tá? Já floresceu esse ano, está bem bonitinha, por R$ 39,99. R$ 39,00. R$ 39,00.